E aí Só testando aqui Mostrar hoje o pedal board aqui Boa tarde Eliane, boa tarde Edu meu brother Que tal Eduzão? Tranquilo aí Meu amigo Thiago aí Pelo Mendes Javan Brother Alô E aí meu amigo Thiago, como é que tá rapaz? E aí, tudo jóia? Tudo certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui E aí, como é que tá por aí? Só muito tranquilo Uai, eu tava esperando ansioso Pra chegar a hora da live já Aí o pessoal perguntando muito aqui O que é essa Saturno, rapaz? Ele é um negócio que deixa o pedal board aqui Muito massa, viu? É, então, a Saturno é uma controladora E a função principal dela É que em uma única pisada Você consiga fazer qualquer alteração no seu setup Pra chegar em qualquer timbre Ou seja, você sai de um clínico Modulações, delays longos E numa pisada você vai pra drive Pra solo Independente do seu setup Se é com pedais, com pedaleiras Com computador, iPad Qualquer coisa ela controla Isso que é massa, né? Eu sempre tive, assim Não é nenhum preconceito Era um problema que eu tinha, né? Porque eu toco forró aqui E eu precisava mudar muitos pedais Eu nunca conseguia usar pedais, né? Aí eu digo Rapaz, é massa Pra o estúdio Mas ao vivo eu não conseguia usar, sabe? Até quando eu conseguia a Saturno Eu digo Cara, agora é outra vida aqui Agora pra mim tudo tem que ser mídia agora E Saturno já Depois que você pega a Saturno Você só começa a comprar coisa que é mídia, né? A gente acaba ficando viciado nisso Acaba que, assim Abre um outro mundo aqui, né? De possibilidades, né? Sim É algo que antes a gente não esperava, né? Trocar um parâmetro do pedal Num preset, assim Não era algo Pois é A gente achava aquela configuração E era só aquela Então, assim O mídia perde bastante Eu vou mostrar aqui, ó Quando eu toco forró aqui, né? Aí às vezes eu precisava Eu tinha que desligar o compressor Tinha que desligar os dois pedais de equalizador E ligar ainda a distorção E antes eu não usava HX, né? Eu usava Eu usava reverb e delay por fora Aí tu imagina Quantos pedais eu ia ter que desligar, né? Só pra mudar de um clean Pra um drive, né? Eu ia ter que desligar o reverb Desligar o delay Ligar a distorção E desligar os dois equalizadores e o compressor É algo, assim, que é impossível, né? Do cara conseguir E no Saturn é como? A Saturn aqui eu venho só Só uma pisada que já foi Aqui eu tô no clean E aqui eu já tô num drive pesado, né? Aqui com ambiência e delay, né? E é algo, assim, que Pra mim hoje aqui é o canal, viu? Tem que ter a Saturn Eu não vejo, assim, o meu pedalboard hoje Sem ela, viu? Bom Muito legal Veio uma pergunta aqui Pedaleira, pedais, X3, preamp Sim, controla, sim Controle total Você consegue Pode ir pra X3, né? Uhum Eu só não sei qual que é esse preamp da Moore Mas eu acho que tem um pedalzinho pititinho, né? Aí é só colocar nos loops É, dá pra Ele é Ele é analógico mesmo Dá pra colocar em um loop ele, né? Uhum Dá sim, dá pra usar, Pio Tranquilo Pio Mendes aí Ele é professor de guitarra, né? E Grande guitarrista também Cara que saca muito aí, viu? É aquele pequeno, ele disse Hum Vou só dar um alô aqui pra o Lucas O Felipe Rafael, que tá na live aí também Teu Mendes, meu brother Tamo junto Francisco Marbarbosa Guimarães Um abraço O André também O Ricardo Wallace Meu amigo Alisson Duarte E o Edu também Edu Guita O Edu, ele é Discípulo do Steve Weiss Uai, você também, né? Ei, esse pedal é bom de aí Tá montando já Pegou o HX Então Deixa eu ver aqui Aí ele, ó Então, eu comecei ele agora O primeiro pedal que eu peguei Foi o Pico Man, né? Opa Ih, tá difícil aqui Pera aí Aí Acho que eu vou tirar o celular aqui Do Pedro Fica melhor Fica melhor Então, eu peguei o Pico Man, né? A Saturno Eu tinha Aí eu peguei a HX Tem três pedais da Tonic pra vir Eu tô com esse aqui Foi o que eu fiz nove anos atrás, né? E aqui eu fiz uma ligação Que eu acho muito legal Que eu liguei a Saturno No loop da HX, entendeu? Então, ao invés de ligar a guitarra no input da Saturno Eu ligo a guitarra na HX Aí o send da Saturno O send da HX Vai no input da Saturno E o output da Saturno Vai no returning da HX Entendi, entendi Ou seja, dessa maneira Eu consigo Nossa, pera Isso aqui chegou pra mim Essa semana Aí dá pra tu escolher qualquer lugar Coloca onde quiser, né? A Saturno Tu coloca onde quiser Na HX, né? No caso Isso Aí eu consigo, por exemplo Colocar Efeitos antes Antes ou depois também, né? Dependendo onde quiser Isso Massa Então eu coloquei um efeito antes Coloquei o loop, né? Que é a Saturno Aí vem os pedais E coloquei o amplo depois Eu, particularmente Que não uso tanto efeito assim Gasta um bloco, né? Nessa ligação Mas aí eu consigo Fazer os efeitos antes E efeitos depois Eu acho isso Fundamental no meu uso Pelo menos, entendeu? É, fica mais flexível Dá mais possibilidade, né? Esse uso Sim Ó, o Peu tá perguntando aqui A Saturno consegue Trocar os bumps da PodX3? Troca, tranquilo Troca Ela é mid, né? É mid Troca, tranquilo E eu não sei Se tu já observou aí Mas Eu noto aqui Que quando eu troco os bancos Na própria HX Parece que quando eu clico Pela Saturno Eu acho que ela Vai mais rápido Não sei se tem algum segredo aí Mas Eu notei que ela vai mais rápido Olha, eu não sei dizer E eu ainda não testei isso Eu já Depois tu dá uma testada Eu já anotei isso A troca dos bancos Ela vai mais rápido Show É assim um milissegundo, sabe? Mas dá pra notar A diferença Eu vou voltar pro pedestal Como que você montou Seus presets aí? Pronto Deixa eu colocar aqui No pezinho Que fica mais legal pra ver Eu vou mostrar o que eu tô usando aqui Pra o forró, sabe? Tá legal aí? Oi? Tá legal aí? Tá de cabeça um pouco Deixa eu ver Como é que faz Eu não consigo Essa live aparece No Instagram também? Aparece sim Eu estou ao vivo? Aparece sim Deixa eu ver Ele vai ficar de lado Porque senão eu não vou ter como pisar aqui Eu tô sozinho aqui Aí aqui eu tô usando Eu tô usando todos os bancos aqui A minha titã é a maior Aqui no 1 Eu uso um som com ambiência Que às vezes eu preciso de Muita ambiência, sabe? Esse tipo de som aqui Isso no 1 Aqui no 2 Tem a minha base de forró Aqui no canal da base Eu uso o compressor Eu uso os equalizadores Aí eu uso também O phaser flanja, né? Eu deixo ele ativado aqui Às vezes quando eu preciso ligar, né? Eu ligo no próprio pedal mesmo Fica mais prático aqui, né? O liga-desliga, né? E o Aqui o boost, né? Eu deixei no loop fixo Que é independente do Pra set que eu tiver Ele vai funcionar Quando eu tô no pra set clean, né? Ele vai aumentar o volume, né? E quando eu tô num pra set que já tem drive, né? Ele já vai aumentar o drive, no caso, né? Eu vou ter duas utilidades aí Pra o loop fixo, né? E lembrando que também Aqui no mesmo pra set, ó Eu já deixei Aqui na HX Ligado aqui um chorus Que eu posso ligar a qualquer momento E um delay também Às vezes eu faço isso aqui, sabe? Esse delayzinho sobrando, sabe? Ou o chorus também Às vezes eu uso o chorus Eu posso ligar o dois também, né? Que é legal que eu posso ter aqui o preset E ao mesmo tempo eu posso ligar lá, né? E aumentando, assim, mais as possibilidades Que eu posso usar, né? Ao mesmo tempo Esse chorus com esse delay aqui Que fica bonito, né? Esse delay aqui é aquele Sweep eco Ele é um analógico Eu também gosto muito Deslizando dessa maneira, sabe? Você usa essa tune Pra carregar as cenas E deixa coisas preparadas Para, assim, serem pisadas na hora, sabe? Você conseguir atuar Dentro daquele preset, né? Durante Isso Tem coisas que eu uso na hora Que às vezes eu preciso ligar E desligar rápido, sabe? Tipo o delay Às vezes eu uso só em uma parte da música ali Eu já tenho que desligar Eu já deixo tudo dentro do mesmo preset Que fica mais fácil, sabe? Aí aqui no 3 eu tenho um Fender Aí eu vou falar do 3 Vou falar do 7 aqui também, ó O que que eu fiz aqui no 7, né? Eu deixei um banco Sem estar endereçando Pra nenhum preset ali da HX, entendeu? Quando eu ligo ele O que que acontece aqui na Saturno, né? Ele vai ligar todos os meus loops ao mesmo tempo Tipo aqui Eu tô no Fender, né? Nesse preset Ele tá funcionando só O compressor Aí quando eu ligo aqui, né? E eu deixei fora também no 7 Os equalizadores, né? Porque eu só uso ele pra forró, entendeu? Aqui no Fender Eu tô usando só o compressor Quando eu piso aqui no 7, ó Aí todos os meus pedais Estão funcionando Menos os equalizadores, entendeu? Que aí tipo aqui, ó Aí eu já posso ligar Tudo que eu quiser aqui na hora, né? Eu tenho meu Fender aqui, né? Se eu precisar ligar um drive aqui, né? Precisa ligar o compressor, né? Tem como também Posso ligar dois juntos também, né? Aí abre assim mais as possibilidades, sabe? Eu deixei sempre esse banco 7 aqui Que eu uso ele em tudo, né? Aqui no 4 É um preset que eu uso só pra distorção base, sabe? É uma simulação do Dual Red Fire E aí nele também eu deixei ali Tem um pitch Que às vezes eu preciso, né? Dropar, né? Aí já fica nele aqui mesmo Já deixo disponível aqui na HX, né? Quando eu preciso dropar, né? Já aperto aqui Aqui nesse preset Eu tô usando mais só o White Sugar, né? Geralmente quando eu uso um drive pra uma cena, né? Eu uso o mesmo Aí se eu precisar somar, né? Eu aperto no 7 e somo com algum deles, né? Pra não dar tanta mudança de timbre aqui dentro do preset, entendeu? Às vezes sempre dá problema Quando a gente usa muito timbre diferente Na hora de mixar uma música Acaba que sempre dá muito mais trabalho, né? Aí eu procuro sempre deixar o mais linear possível, sabe? Aí aqui eu tenho uma simulação do Dual Red Fire, né? Junto com o White Sugar aqui, né? O reclique você tem usado? O reclique também eu vou Eu tenho usado ele também em algumas partes aqui, viu? O reclique eu tô usando ele aqui no 2 Eu uso pra... Às vezes pra aumentar o volume também E acabei descobrindo um truque aqui, né? Que eu não sei se vocês já estão usando, né? Tipo aqui eu tô usando pra aumentar o volume, né? Só que quando eu... Tipo aqui, quando eu ligo o delay, né? Se eu apertar no preset de novo Ele desliga o delay, ó Sem precisar eu ir lá em cima E aí ele fica aqui, direto assim, ó Quando eu preciso ligar o delay, ó Evita de eu ter que ir lá em cima, né? Como eu toco sentado, fica mais prático ficar por aqui, né? É que no 3, no reclique, eu tô usando um delay Às vezes precisa de um delay, né? Aí eu não quero ser muito técnico, né? Tipo aqui, nesse canal do fender, né? Eu tô usando aqui o... Eu usei por snapshots, né? Eu salvei um snapshot aqui, né? E no reclique salvei outro snapshot Com o delay, né? E no reclique salvei outro Boa noite, Fernando! Tudo jóia? Aqui no 5 é o meu canal de solo, né? Eu uso aqui a simulação do Dual Red Fire também, né? Tem um IR E aí tem reverb e delay, né? Aí eu tô usando as ambienças tudo em estéreo, né? E também o White Shul ali, né? Prova o time de solo E aí E aí E aí É o que eu achei mais massa aqui, Tiago Presta atenção Olha só isso Aí tá com a distorção Nesse nível de ganho que tá, ó Tá vendo o ruído Ruído zero, praticamente, ó Isso aí, cara Eu achei massa demais Porque eu não tô usando Tantos pedais ligados um no outro, né? Como eu tô usando a Saturno aqui Tá apenas o loop Aí só tá entrando aqui No meu AA Passando pelo harmonizer O distorção E já entrando na HX, né? O que melhora muito, né? O timbre E evita muito ruído, né? Porque, tipo, eu nunca vi uma distorção tão limpa como essa, né? Pra soltar Totalmente soltando a mão da guitarra E não dá nenhum zumbido Muito bacana Isso é Pra quem grava É essencial, né? Pra quem grava Ter um timbre bem limpo, né? Ajuda demais E é porque o noise gate Eu uso muito pouco ali, né? Ele tá ali Abaixo de 40 E o timbre é muito limpo Muito limpo mesmo Eu nem uso Aqui, como a energia é ruim, né? Sempre a gente tem que tá ligando Senão Sempre dá um pouquinho Lá no final, sabe? Ah, sim A energia oscila um pouco, né? É E tem os horários também Tem horário aqui que dá um pouco Geralmente, depois das 6, né? Vai sempre dar um pouquinho Mas tipo, agora, ó Tá tranquilo Meu amigo de oi Eu fiquei interessado Oi? Meu amigo de oi Tá aí, ó A galera entrando na live aí Vai dar o maníaco Isso aí que também é comentário Que é interessante Que é interessante Compartilhou Eu fiquei interessado Nesse ser o timbre clean Me faça ele aí Eu vou mostrar Como é que configura Aqui uma Saturno Pronto Deixa eu virar A câmera Ops Deixa eu ver Será que tá chegando legal Aqui? Tá Alguma coisa eu fiz aqui Parou o som Maravilha Você é um bom ver aqui Vamos dar um abraço aí Pessoal da Pedal Maníaco Deu uma força pra gente Legal aí hoje Meu amigo de oi Guita Winter Labs O Winter Labs É o Pico Man Ah, é, né? Sim Eu tô doido Pra um pedal desse Tá dando pra chegar legal Isso aí é que eu vou colocar Viu que não cabe mais aqui Então Eu coloquei o meu Pico Man No loop 3 E esse Esse meu outro aqui Um pedal que eu fiz aqui No loop 2 Aqui é o Pico Man Que é ele Uhum Vamos lá Vamos começar pela HX Qual que é o amplificador? Tu quer o Fender, né? Isso É o Fender É o Fender US Deluxe Fender US Deluxe Normal Normal Beleza Eu vou deixar esse harmônico, né? O harmônico, ele tá atrás dos loops, né? Então A Saturno tá no loop E eu vou pôr o Pico Man aqui Primeiro vem o harmônico tremulo Depois o Pico Man Vamos ver o que acontece É Agora eu quero salvar isso, né? Onde que vê? 33B Tinha uma dica que o Eder passou Pra ver rápido Qual que era o O preset, né? Você sabe O preset Tem que tá lá na Tem que tá nessa tela aqui, ó Aí eu aperto aqui Isso E agora? Aí eu aperto no grandão aí Esse aqui do meio Que? Aí ele vai mostrar aqui a telinha A PC, ó Então aqui tem um PC097 Então meu 33B Que eu tô criando aqui É o PC097 Aí eu tenho que salvar, né? Isso É a primeira vez que eu salvo Alguma coisa nela Então eu vou aqui na Saturno Coloco PC 97 Isso Salvei Agora eu vou criar o 2 aqui Eu vou mandar um PC98 já de uma vez Aham PC98 Tá lá no 33C O que que eu coloco aqui? Dá umas dicas aí Vou pôr Vou mesmo Ampli Deixa eu ver Já colocou os IR massa aí nela já? Não Eu uso o gabinete Eu tenho o Marshall ali atrás Ah tá Tá usando só o O pré mesmo É Tá ligado no power dele Uhum Deixa eu pôr Tem que colocar o loop, né? Uhum Pra ligar a Satu Que tá seguida no loop Uhum Deixa eu ver o que eu ponho aqui na frente agora Umas coisas Um vibe Pronto Deixa eu ligar meu pico humano também Pronto Ah, eu não salvei É, faltou só salvar É, viu? E action ali, né? Oi? Não esquece de salvar Porque senão tem que fazer tudo de novo É Mas acho que deu pra ver como é que configura, né? Uhum Deixa eu ir pra esse que deu certo Deixa eu tirar o zoom aqui Aí Opa, peraí que agora eu acho que eu errei o... Ih, não pode olhar a bagunça não Eu quero ver a bagunça aí Não, não quis ver bagunça não Tá muito bagunçado Aí eu vou só Dar uma dica aqui Como é que monta um preset, né? Tipo aqui Você tá num... Você montou o preset aqui na pedaleira, né? Aham Aí tem que tá nessa tela aqui, ó Chegou nessa tela aqui Aperta aqui nesse botão aqui, né? O que fica é preview e action, né? Ele vai mostrar isso aqui, né? O PC ali, né? É, o PC 002, né? E o CC ali, 69, né? Que é o que seleciona o snap, né? Aí a gente consegue fazer a troca Aí eu sempre tiro uma foto, né? Tiro uma foto ali Pra mim depois Quando eu venho aqui pra Saturn, né? Agora eu já tô aqui na Saturn Pra ficar mais fácil aqui, né? É tipo que eu já vou colocar A minha mensagem PC A mesma que tá aqui, né? A mesma que tá aqui na HX, né? A mensagem PC E o CC também É que eu fiz isso aqui, né? Uhum E já salvei, né? Quando eu fiz isso aí aqui, ó Que eu vou cancelar Porque já tá certinho, né? Aí eu fiz aquilo e já reconheceu, né? Uhum Como que você achou assim? Pra criar é bem simples Não tem muito segredo Você pegou, assim, a Saturn, né? Foi o primeiro contato seu com o MIG E como que foi assim? Você teve dificuldade ou foi fácil? No começo eu tive problema, né? Porque eu não conhecia o que era CC nem PC Eu digo, rapaz, que diabo é isso? Eu lá vou conseguir Aí depois que eu comecei a estudar, né? O que era a mensagem PC E o que era a CC, né? PC vai estar trocando lá o preset, né? E a CC geralmente é alguma funçãozinha Que vai ter dentro de cada preset ali Aí lembrando aqui, ó Tem uma dica aqui que eu esqueci de te falar aqui, ó Não sei se tu já tá usando Se tu for usar por snapshot, né? Uhum Ó, se for usar por snapshot Cada snapshot, né? Ele vai ter um endereço diferente Tipo aqui, eu tô no primeiro, né? O primeiro aqui, ó Ele é 125cc69000, né? Ó, quando eu clico aqui no No snapshot 2, ó Aqui ele já mudou o CC, né? Cada um vai ter um endereço, né? Tipo aqui, tem como eu salvar Aqui na Saturn, né? Já tem como eu salvar Cada um dos snapshots aqui separados, né? Aí eu posso usar ainda Tem a opção de usar por reclique, né? E tem uma opção também De deixar separado aqui, né? Tipo se eu quiser usar um fender aqui Um bem clean Um pouco crunch E um com mais ganho, né? Tem como eu salvar os três estágios aqui, né? Tipo aqui, ó E puxar esse salvamento Usando o CC69 na Saturn, né? Isso Eu vou... Isso mesmo Tipo aqui, eu tô com esse amp aqui, né? Às vezes eu... Se eu quiser deixar ele com ganhos diferentes, né? O que eu faço? Eu aperto esse primeiro botão aqui, né? E seguro ele Aí aqui ele vai me dar a opção aqui, ó Se eu quero alterar o quê? Se eu quero alterar o drive Tem como eu alterar só o drive O grave O médio O agudo O presença Todos os comandos aqui, né? Do amplificador Digamos que eu queira alterar só o grave, né? Eu vou escolher aqui O que que vai alterar Tem como eu alterar Através de um pedal de expressão 1 e 2 Através do FS1 FS2 3, 4, 5 E também através das mensagens mídias aqui, ó Ou por snapshot Que é o que eu vou usar aqui no caso, né? Eu fiz isso aqui Ó, quando eu fiz isso, ó Viu que apareceu Aqui o controle dentro do drive aqui, ó Ele mudou de cor Aí o que que acontece? Ah, sim Eu posso alterar ele aqui, ó E ele vai ficar só dentro de cada um dos snapshots Sim Ó, tipo aqui no 3, ó No 3 o ganho tá 4 Aqui já no 2, ó Tá 5 E tem como eu salvar pra qualquer um deles Tipo, eu posso deixar aqui, ó 3 No 2 eu posso deixar 4 E deixar 5 aqui, né? O que que vai acontecer, né? Eu posso salvar o mesmo amplificador Com ganhos diferentes, ó Tipo, eu vim aqui no snapshot 1 Aqui eu tô usando o drive em 3 No 2 eu tô usando em 4 E aqui no 5, né? Aí eu tenho um amp Com 3 ganhos diferentes, né? O mesmo amp, no caso O que facilita bastante aqui Aí eu tenho umas opções, né? A gente salvar aqui Posso salvar por preset Ou ainda tem a opção do reclique, né? Uhum E você chegou a ver o hold? Que agora, quando a gente clica duas vezes A gente aciona o reclique, né? E ao segurar nessa turma Você viu que tem coisa nova? Não, essa parte eu não... Eu não mexi mais Porque esses dias não... Não atualizei a minha ainda Ah, você não atualizou? Eu tô na... Eu vou mostrar aqui Deixa eu só ver Deixa eu ver em que versão eu tô A minha é 3.1.8 Ah, eu tô 3.1.0 ainda aqui Ah, eu já tenho Vamos fazer aí Pega um banco que você não tá usando Lá nas configurações de banco Vai ter o hold Deixa eu procurar um que eu não tô usando aqui Pode ser nesse A mesmo Pode ser em qualquer um, né? É só não salvar, né? Isso Não, a gente salva, mostra Mas não vai atrapalhar as configurações, não Vai lá nas configurações de banco do A Vou usar o 6 aqui Aí você vai lá nas configurações de banco É aqui, bem que config, né? Isso Aí a gente tá usando o reclique pro banco B Agora coloca um hold pro banco C Load from C Aí no hold Embaixo do reclique No hold, né? Isso Mais uma Isso Vai salvar Entendi Agora vamos lá no A Aí em vez de reclicar Reclica pra todo mundo ver aí como é que é, né? Tipo, reclica o 6, né? Você tá no A6 Pode ser o 2 Você reclica A gente tá no B2, né? Agora segura C2 Ah, manda pro C2 Eita, porra Agora a gente Isso Fica um total 24 presets assim Sem trocar de banco, né? Direto na sua frente Verdade Sem precisar preocupar É mais presets que eu configuro Tipo esse esquema que eu tava fazendo aqui, né? De usar 3 ganhos diferentes Dá pra fazer isso aqui, né? Em um preset No caso Com esse esquema, né? Eu posso usar um no A, né? Aí o segundo estágio Eu posso usar aqui no B2 E aí E o terceiro segurando Segurando Já vai pro C2, né? Isso Cara, isso é massa Eu não tinha usado ainda assim Essa é uma função Que chegou na versão 3, entendeu? Aham Chegou bastante coisa A gente ainda não teve tempo De mostrar tudo, sabe? Essa é uma que a gente ainda nem fez vídeo, sabe? Aham Que bem legal essa Deixa eu ver o que o Fred tá dizendo aqui O Fred disse Vai limpar essa orelha Moço Eu toquei ontem O ouvido tá derramando até água de dentro Ficava sem costume de tocar Há 5 meses parado O ouvido rei tá lascado O Fred disse aqui Parece um disco voador Pois é, o nome é Saturno mesmo É tanta função Que o cara não consegue descobrir tudo, não É função demais Pô, tem uma muito legal Não sei se você conhece Aperta aí 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Você conhece essa? Não, não Ah, aperta aí Rápido 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Vai Não, de novo Pera aí Tem que ser rápido O chinelo fica melhor Minha bagunça aqui tá boa Não Aperta 1 que vai de novo Agora eu achei o que fazer Onde é que pula? Aperta 1 que pula É, qualquer foot Acho que o foot 1, 2 Pula O encoder pula também Não, agora eu não trabalho mais não Agora é só nisso Rapaz Rapaz A Saturno também é um videogame É, a Saturno fala um videogame também Cara, isso é massa Pra sair é só apertar o 2 O 2 sai, né? Pronto Aí mostrar as configurações aqui, né? Aqui no ADV é onde eu coloco Meus pedais que estão funcionando, né? No preset Isso Naquele preset Dentro de cada preset Eu tenho como salvar os que eu quiser, né? Esse aqui, ele é o O canal da base, né? Eu tô usando 1, 2, 3, né? Que o O 1 é o compressor O 2 Tá os dois equalizadores juntos E o 3 aqui é o phaser flanja, né? É que o remote switch é pra amp, né? Isso Ele controla a amp Ele pode fazer tap tempo Tipo em um DD7 Basicamente funções de foot switch A gente usa o remote switch Que agora trocou de nome Ele era chip ring switcher Agora é remote switch Aqui é onde eu coloco as minhas configurações mid, né? Isso São até 16 mensagens mid por pisada, né? Tem a página 1 e a página 2 Ali embaixo no 2 Você vai pra segunda página Colocar aqui pro pessoal ver Só clicar Show de bola Aí temos o mid no USB, né? Que é a mesma coisa do mid, só que esse enviado na porta USB, né? Aí você pode enviar mid pro BIOS FX Pro Amplitube Você pode controlar zoom, entendeu? Você pode controlar Rotone Tem Anux, entendeu? Os equipamentos pedaleiros de entrada que são USB, sabe? Uhum Pois é, eu ia usar A princípio eu ia usar a Geonfo Ia ser por aqui, né? Isso, seria por aí Aí ela recebe PC Aí tem o ADV aqui Esse ADV eu nunca usei Ah, tá, sim Sim, o ADV é onde a gente escreve o nome, né? São as funções mais avançadas Que são os footmode, né? Que até agora a gente demonstrou presets, né? São conjuntos de combinações Os footmodes são interações com os presets Aí já começa a ficar uma configuração bem mais avançada Aí tem aqui a expressão, né? Isso é quando é Aí é onde a gente acerta a configuração da expressão, né? Quando você usa o pedal de expressão na Saturno Pra fazer esse controle via MIDI Então, assim Se você usa um Big Sky Timeline Ou você conectava o pedal de expressão no Big Sky Ou conectava no Timeline Com a Saturno Você consegue usar o pedal de expressão nos dois ao mesmo tempo Uma hora em um, uma hora em outro, entendeu? Então você liga nela e manda as informações pelo MIDI Uhum, entendi A próxima aqui Banco config, né? É onde a gente configura o reclique e o hold, né? Que é esse novo que você viu Você viu? Eu vou adicionar mais alguma coisa aí nesse banco que você depois É muito preset já, né? É difícil de achar tudo na configuração Pois é É aqui no reclique, né? Quando eu quero clicar É aqui no hold aqui é pra segurar, né? E já manda pra outro preset lá no caso É de qual banco vai carregar, né? Carrega no B ou reclique Carrega no C ou a segurada Cara, é muito completo Em configurações, né? Isso é pra quando a gente usa afinador no loop dela, né? Pra deixar ele fora da cadeia de sinal Aí você mostra aí qual loop você colocou o afinador Ah tá, entendi Aí manda ele e ele Só vai mandar pro afinador e não volta Passa direto no caso, né? É, aí ele pode ligar com um cabo só E você consegue eliminar Ainda evita a perda de sinal aí, né? Isso, evita a perda de sinal Afinador que não é por bypass, coisas do tipo Essa parte wireless A gente nem tá em tantos detalhes ainda, né? A gente optou agora por implementar o Bluetooth Então a Saturno vai ser Bluetooth Vai ter comunicação com o computador, com o celular Isso vai dar um trabalho aí de uns seis meses A oito meses programando Mas a gente vai colocar o Bluetooth nela Show de bola Aqui essa anteninha aqui MIDI over É, esse é o MIDI pelo ar, assim É o nome que a gente deu, né? É MIDI over air Que é mandar o MIDI através da comunicação sem fio Entendeu? Entendi Isso é uma coisa que você nunca viu Ninguém nunca viu E a gente tá se ajeitando com o mercado Pra colocar isso É, isso é novo Para analisar, né? Essa comunicação, entendeu? Entrar num padrão Encontrar um padrão E hoje a MIDI.org, inclusive Ela tá ditando que é o Bluetooth, entendeu? Pra fazer a comunicação MIDI sem fio Utilizando o Bluetooth E por esse motivo A Saturno vai ser Bluetooth, entendeu? Entendi, entendi De configurações é isso, né? Aqui pra entrar não tem segredo Só apertou aqui Aí esse mesmo botão Que o que clica, né? Ele é o mesmo que A gente vai girando aqui ele, ó E acessando todas essas configurações Que a gente tava usando agora, né? Super simples Esquerda, direita e clique, né? Nada de... Sim Bem leve, né? Fácil de mexer Não tive nenhum problema, assim Pra alteração Nem criação de precessão Bem tranquilo mesmo Aí, assim O que me deu trabalho aqui, cara Foi fazer toda essa ligação Bicho, pra quem nunca fez É dar trabalho Pra quem vinha lá da pedaleira Pra chegar nisso aqui Deu muito trabalho É cabo Muito cabo, né? Porque, tipo Eu entrei aqui no A.O.A., né? Aí vim pra o Harmonize, né? Aí do Harmonize Eu já entrei aqui na Saturn, né? Aí eu já começo a mandar aqui Por loops, né? Aqui no loop 1 Tá o compressor No 2 Aqui tá os equalizadores Aqui no 3 Tá o phaser, flanja, né? Aí aqui no loop fixo Ficou o Ariete aqui, né? Aí eu deixei ele Achei legal ele aqui, né? Por quê? Quando tá no som limpo, né? Ele vai aumentar só o volume Quando eu tô num canal Que tem drive Ele aumenta o ganho também Aí eu tô com dois pedais Em um Aí depois continuando, né? Aí vem um loop Pra o TubeShot, né? Que é o meu Tube Screamer Aqui da Auramp Os drives todos da Auramp E aí tem o Bella No próximo loop Aí tem o White Sugar Que esse é novo Eu ainda tô me acostumando A ainda usar ele Eu achei legal Porque ele vem com Grave, médio e agudo, né? Fica fácil de timbrar, né? Às vezes tá com muito médio Porque... Tipo aqui, ó Ó o time de guitarra Aí aí... Às vezes você precisa De um ajuste fino Pra... Porque cada um... Tem um timbre, né? Tipo aqui, tá? Na sete cordas Aí eu mudo pra uma Fender, né? Que é um som totalmente diferente, né? Aí tipo aqui Esse botão aqui De médio e de grave, né? Ele facilita demais Assim, né? Criação do timbre de carro Aí daqui Depois já vem pra o... Com a automática Mais um drive, né? Eu uso muito Assim, mais pra ter Variações de timbre, sabe? A soma Eu uso muito pouco Às vezes eu uso mais O TubeShot Com algum desses outros três aqui, né? Mas tipo Não é pra ligar tudo de uma vez, né? Às vezes Fazer alguma combinação Um com o outro No máximo Dois ao mesmo tempo No máximo Aí saiu daqui, né? Do último loop Aí eu já venho da saída Aqui da Saturno, né? Aí que eu entro No input aqui da HX, né? Eu não uso por loops Eu uso ligando direto Lá no input, né? Sim Você usa bem bloco, né? Pra ver Uma coisa que é massa aqui, ó Essa dica aqui Quem me passou Foi o Lucas Moza, ó Pra usar aqui O cabo balanceado Aqui na saída, né? Aqui ele tem essa ponta Aqui do TRS, né? Que é estéreo aqui, né? E aqui na outra ponta dele, né? Ah, o cabo de XLE Que aí já entra balanceado, né? Ah, tá Facilitou demais aqui, viu? Então o som já entra certinho Já entra pronto, viu? E limpo demais Como tu tava vendo agora E aí O problema de chiado O bicho acabou mesmo Aí basicamente O que eu tô usando Até agora é isso, né? É o que? Esse pedalbo Hoje tem um mês Que tá pronto, né? Ainda tô organizando Algumas coisas Que tem que deixar pronta ainda Pra finalmente Que é na estrada, né? Na verdade Eu vou usar ele Mais aqui no estúdio, sabe? Algum evento Que eu vou levar Porque ele ficou muito pesado Dá trabalho pra carregar, sabe? É Ficou pesadão mesmo Muito pesado Eu uso mais aqui no estúdio Ao vivo Eu uso a A pod HD 500 Que é mais prático, sabe? E também é Menos perigoso Porque em festa Aqui é bem complicado, sabe? Você diz o povo Fica muito tonto E cai em cima? É Geralmente o pessoal Toca em cima da gente, sabe? Aí É um investimento Muito grande Pra estar assim Dando bobeira Gosto, né? É A pedaleira não A pedaleira aguenta Tem festa que Tinha mulher dançando Em cima dela E nem a bicha ré aguenta A pod vem ali A guerreira, viu? Teve uma festa que Uma festa que Eu pensei que não, né? E mudando os presets Eu tava assim Meio longe da pedaleira Que eu uso com Eu uso com transmissor sem fio, sabe? Aí mudando os presets Eu digo Rapaz, essa pedaleira tá doida Quando eu vi uma mulher Dançando em cima da pedaleira Meu Deus do céu Queria agradecer ao Fernando Muito obrigado, Fernando Sim, vamos ver se tem alguma pergunta aí Mandar um alô aí pra galera Galera, se tiver pergunta Manda aí E o melhor, galera Produto nacional, viu? Olha aqui o pedal boizão aqui, ó Quase todo nacional Chaveadorzão nacional Compressor aí Equalizador Quase tudo aí, ó Os drives Todos aí nacionais E assim Não deixa de desejar em nada, viu? Porque eu já tive Essas coisas aí Dos gringos aí Nacional tá dando a pau Saturno mesmo Tem que respeitar, né? É verdade Sério mesmo Facilitou Tipo A única coisa assim Que fez eu montar esse pedal board Foi a Saturno Porque antes eu não tinha pretensão Porque não tinha usabilidade Pra isso, sabe? Aí com essa onda aí De colocar os presets Aí eu digo Agora eu vou Eu vou ter que mexer com isso Então antes eu sempre Era o adepto da pedaleira, né? Eu sempre fui mais prático Eu gosto de praticidade, né? Então, a ideia da controladora É trazer a praticidade Na troca dos presets, né? Da pedaleira Isso num setup analógico Híbrido Ou compacto Mas deixar prático ali, né? Na pisada, assim, né? Pois é Porque às vezes Quando a gente tá tocando A gente já tem muita coisa Pra se preocupar E ainda ter que se preocupar Com mudança de pedal Aí complica mais ainda O processo, né? Ó o Custom Colley aí, ó Que pedal bordilinho A Saturn é um luxo Custom Colley aí Pra quem não conhece aí, ó Um dos melhores cabos nacionais Que tá tendo aí Pode clicar aí Conhecer o trabalho dele Que é muito bom, viu? É muito massa mesmo E pensa no cabajinho de fina, viu? Menino, é tudo legal, cara Gente, se tiver alguma pergunta aí Pode mandar Ou se tiver alguma curiosidade aí Eu só quero dizer Que eu tô coçando pra tocar Pronto Meu amigo Leandro aí Que tá entrando na live Leandro Guita Ô, Anny Vai ser a Supernova ou a Titã? Anny, o que que eu vou esperar Pronto-entrega? Já tem pronto-entrega ou não? Não Faz mais de um ano já Graças a Deus a procura tá grande, hein? É Tá indo bem Tô feliz, assim Tá conseguindo crescer Eu tenho aumentado a produção, sabe? Então, assim Tão conseguindo, tipo Sair do O começo, né? Muito difícil você sair Do momento que ela Você não tem nem ferramenta direito Você tá começando É muito complicado Até que você começa a estruturar Comprar ferramenta Deixar tudo organizado E consegue ganhar Na velocidade de produção E isso ajuda, assim É legal essa parte Acho que o mais difícil, assim Passou Que o começo é muito A empresa é muito frágil Ainda sou muito frágil, né? Mas estou conseguindo Estabilizar, né? É, devagarzinho a gente vai chegando Outra coisa que eu achei massa Aqui na Saturn É que a gente faz parte do processo Tudo a gente vai mandando Mandando as dicas pra você aí O que que tá gostando O que que não tá E já vai arrumando Cara, isso aí é muito bom, viu? Pra gente que é cliente É muito massa É, a Saturn É toda construída Com base no feedback As funções, assim O meu papel É converter As necessidades, né? As ideias que vocês têm Em código E transformar Isso em funcionalidades, né? Mas as ideias Eu pego de todo mundo O Reclique não foi ideia minha O Hold Mais ou menos, entendeu? Eu vou escutando, né? O que todo mundo vai falando Vou vendo O que é interessante O que não é E vamos construindo Acaba que ela é uma criação Nacional de todos os guitarristas juntos, né? Todo mundo tem um pedacinho ali Uma ideia Funcionalidade e tal Ó, o Custão Colli tá falando aí Esses dias eu descobri A função de destinar um switch Para um pedal action Que chama, eu acho Dá uma olhada aí Sim É, você consegue dar Essas funções avançadas, né? A action é uma função Que não desfaz o seu preset Mas ela consegue interagir Então você pode estar No preset A3 E executar uma action no set Que vai só ligar um booster Entendeu? Aí você continua No preset A3 Mas o seu Foot switch set Ele tá ligando Empurrando o volume Ou ligando um delay, sabe? Umas funções de interações Assim Pronto, o action Eu não uso ainda aqui É, ele começa a já Da maneira que você organizou Eu acho que nem é necessário No seu caso Pois é Assim, supriu tudo aqui Assim, tudo que eu precisava Tá tudo na mão, né? Tipo, eu acho que Eu vou colocar depois só o road lá, né? Pra usar o banco C Posso colocar alguma coisa lá também Sim, o road é bacana Acho que eu vou incluir Só isso por enquanto E o fórum também O fórum já tá disponível? O fórum tá Eu ainda não tô usando muito Esse mês tá um mês Complicado, assim No sentido Eu tô com muita coisa Pra montar aqui Então eu tô trabalhando em montagem Dia inteiro Entendeu? Só montando Então Acaba que eu afastei um pouco Esse mês eu não tô mexendo com o código Não tô fazendo nada nesse sentido, sabe? Só a produção Deixa eu ver aqui Mais se eu tenho pra mostrar aqui Assim, deixa eu só falar o cabo aqui O cabo TRS aqui Ele é da Da Orbiter Esse cabo aqui E essa xícara aqui é água Não é cachaça não Tá doido aqui Aí, deixa eu ver o que mais aqui Os cabos que eu usei Foi o Aquele kit você pode Que tem uns cabinhos aqui Sem solda Facilita bastante aqui Pra Tá enviando lá O cabo mídia aqui Aquele de ouro lá 150 reais É o cabo caro Da muleta Mas tá bom Tá aqui Tá servindo Tá bom demais Aí as fontes que eu uso São São duas da Fire Elas estão aqui atrás São duas da Fire O pé da Borgia da Mesk Aí aqui é a Saturno Que não pode faltar Tá faltando só Os cabos custom call Aqui pra dar um grau Mas mais pra frente A gente vai ver isso aí Bom, acho que já deu Uma hora de live Vamos fechando por aqui então É, bora fechar Acho que O principal A gente já falou Que era Mostrar um pouco da Saturno Pra quem não conhece ainda E Assim Acredito que Geralmente os guitarristas Que não conhecem ainda Geralmente quando tem contato Sempre quer colocar no borde Porque facilita demais Ajuda muito mesmo E Sempre eu vou divulgando aqui Pros meus amigos aqui Muito obrigado Conhece E conheça Que ajuda demais Facilita muito Dá muitas possibilidades Tanto pra quem usa Amp Como Como eu aqui Que uso o híbrido também Facilita muito Assim o trabalho Eu tô no híbrido também O híbrido Tipo Pra mim Usar Amp Eu precisaria de Um Fender Um Mesabug E um Marshall E a renda aqui Não dá ainda Pra ter esses três Então Eu vou indo no híbrido Por enquanto Que é o que vai Suprindo aqui Pra fazer os trabalhos Às vezes eu tenho Muito trabalho de gravação E Tá dando pra fazer Tranquilo Com esse sistema aqui É Aqui eu vou colocar Eu vou usar o Marshall Eu vou usar o pré dele Vou usar a HX E vou usar os pedais Vai ser assim Bem híbrido mesmo Tem amplificador Tem pedal E tem HX Que é uma Multi-efeitos HX Não pode faltar também Não Ela é Fenomenal Ela é O meu sonho demais Muito bem O Joey Gita Tá dizendo aqui Eu não conhecia ainda Show de bola Olha aí Joey Gita Já sabe aí Pode acessar aí Saturno Aí no Instagram Lembrando que tem também A playlist lá no YouTube Quando você compra Comprar a Saturno Tem a playlist lá Só assistir Você desenrola rapidão Pra aprender a mexer nela Bem tranquilo Uma live Tem alguns tutoriais Eu vou focar No mesmo vídeo agora Nesse final de ano Só passando esse mês Já tem algumas coisas Só complementar Sim E as novidades Também Tem bastante novidade Atualmente A Saturno Até controlava Sozinha Você programa Na DAW As trocas de presets E manda pra Saturno Ela já começa a trocar Os presets Pra você Sem precisar pisar Sabe Então assim Pra quem usa MIDI Toca com grade O pessoal chama grade Aqui Toca pelo computador Usando os midis Isso Isso aí vai facilitar demais Não precisa nem o cara mudar Na hora ele muda sozinho Não Ele só programa lá Deixa pronto Vai ser massa Vai tocar guitarra Vai andar Não precisa mais Preocupar com o time Dançar Quando eu comecei a Saturno A ideia era resolver Tudo em uma pisada Eu não pensei Que resolver sem pisada Agora sem pisada Foi demais É Bom A gente segue Isso não foi ideia mesmo Foi isso Pô Ouviram a galera Dando ideia Falou Não Mas você podia fazer isso Eu falei Vamos fazer Aí vai acontecendo Vai Hoje já funciona Sim Ainda não divulguei Mas já troca Já funciona no normal Ele vai ser pelo USB É Pelo USB E futuramente Pelo Bluetooth Eita Vai ser massa Bluetooth melhor ainda Evita Vai facilitar bem a vida Muito bom Então Tiagão A gente tem 1 minuto e 45 aqui Queria agradecer Sua presença aqui Por aceitar Essa oportunidade aqui Mostrar seu trabalho Mostrar meu pedal Hoje também E mostrar pra galera Que não conhece a Saturno ainda E deixar aí uma mensagem Do Tiago Pra quem não conhece a Saturno Que conheça E tamo junto Eu que agradeço Pelo convite Bom Muito obrigado A gente ajuda muito Isso David Falando do produto Ajuda A espalhar E me ajuda A crescer A seguir Esse caminho É um caminho longo Vamos embora E é isso E o principal Resolver problemas Dos guitarristas Facilitar a vida Acho que Essa sim Foi a ideia principal Da Saturno Foi essa Resolver o problema Dos guitarristas Resolver o problema Independente do setup Ela resolve Resolve tranquilo Pois um abraço Vamos saindo aqui E essa live vai ficar salva aqui Eu vou postar ela também No Youtube Se você quiser postar também Eu já te mando Vou divulgar sim Pois um abraço Tamo junto Obrigado Até a próxima Até a próxima Boa noite Tamo junto